Olá meninas, então vou fazer um tutorial pra vocês, uma maquiagem preta, que muita gente me pediu, fiz até uma vez, mas não ficou tão preta, eu gostei, nunca tinha feito assim, é diferente, mais ousada, claro, coloquei um batom rosa, porque no outro vídeo eu botei vermelho, e é isso, e avisar pra vocês que chegou as maquiagens da MAC, quem quiser é só ir lá na Miss Bella, no ponto O Shopping, no segundo piso, vou deixar o Facebook pra vocês aqui, e um código pra vocês ganharem um brinde meu, vou deixar tudo aqui embaixo, tudo direitinho, lá vem de bolsa, produtos importados, várias coisas. Vamos lá ao tutorial então, beijinho, vou começar o tutorial. Vou fazer esse olho preto, eu achei bem bonito, e ele combina com vários tipos de roupa, quando tiver na correria é só você fazer um preto básico, que cai bem com tudo. Vou usar minha paleta nova, de 88 cores, e vou usar esse marrom aqui, não sei se dá pra vocês ver, pra dar profundidade no olho. Vou passar ele em toda minha pálpebra móvel, um pouquinho acima do côncavo. Uma maquiagem muito, muito fácil de fazer. Ficou super bonito. Gente, tá tendo uma obra atrás da minha casa, vai ter uma barulheira, mas vocês me ligam não. Só Jesus. Gente, se tiver sombra opaca, fica melhor ainda, porque eu não tenho nenhuma sombra opaca. Aí você dá uma esfumada com o dedo. Aí agora, eu vou usar a mesma paleta, só que o preto. E vou esquecer que tem essa sombra marrom no meu olho. Vou passar toda a minha pálpebra móvel. Quem quiser deixar pra fazer a pele depois, é melhor, porque dependendo da sombra preta que você passar, cai muito aqui embaixo, faz muita sujeira. Aí agora eu venho com a marrom de novo e passo aqui no cantinho, entre a minha pele e o preto. E dou uma esfumada. Se quiser pode pegar um pincel e esfumar também. Aí agora eu vou pegar um lápis, que eu tô adorando, que uma moça lá no Rio me indicou. Esse da Vinic. Ele é todo preto. Ele é ótimo, muito forte. Pode passar na minha linha d'água. Dá uma esfumadinha com o dedo. Pode passar abaixo dos cílios. Aí agora eu vou passar um iluminador, rente a sobrancelha. Quem não quiser passar nessa maquiagem não precisa, mas eu gosto. Dá uma esfumada com o dedo. Agora vem com um pó pra limpar o que caiu aqui embaixo. Gente, tô fazendo esse vídeo rápido, porque eu quero fazer outro colorido. Um azul que eu vi ali, que eu adorei. Quem quiser passar delineador pode, mas eu acho que não aparece tanto. Agora eu vou vir com um rímel, o que eu uso sempre da Tango. Filhos fustidos também fica maravilhoso. Embaixo. Minha câmera acabou a memória, tive que tirar. Mas é isso, eu passei o blush. Botei um batom rosa, porque eu fiz um outro vídeo com batom vermelho. Eu não soltei ainda, vou soltar pra vocês. Postei até as fotos no face. É isso, eu achei ela bem bonita. Diferente, eu não sei. Mais ousada, mais pra noite mesmo, lógico. Nunca que vai usar isso de dia. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.